Música 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 E aí mano, rapidão antes Amumu faraó, mini cavaleiro antes Nossa, meu Deus, eu tô fazendo a runa do Amumu errado Meu Deus, já ia fazer o Amumu errado Valeu o guerreiro que lembrou aí mano Vamos pra próxima gameplay aqui Dessa vez de Amumuzinho Junto com o Mairinho no bot, né Esse dinho do Mairinho aí eu confio Acho que eu já vi ele jogando com isso aí Caralho, tomei o counter, galera O Silasup, aparentemente aí Resposta de Amumu, mano Nossa, deixa eu falar com o Marlon É, Mairinho, bagulho doido Pegaram o Silasup, filho Full resposta, mano Cara, devia ter banido essa porra, galera Cadê o Mairinho? Ele foi um e já? Jin de TP Nossa, o Mairinho pegou TP ainda Mano, olha essa skin, mano Tamanho do capacete do Amumu Parece que eu tô com um balde na cabeça, mano Que que é isso aqui, velho? Olha, tamanho do coco, mano Ó, será que o chat do Mairinho tá vendo mais aqui nele, mano? Deixa eu dar uma baldada nele Ó Vambora, Mairinho, vambora Que pederastia é essa aqui? Não, foi só eu te acordar aí, pô Troquei de trinquete Mano, olha essa minha skin, mano Olha o tamanho do balde na minha cabeça Que porra é essa? Eu quero mais, Ken Eita Agora eu fiquei animado, velho Calma, calma, calma Vamos no matinho, mano Eu quero, velho Agora eu quero, mano Caralho Eita, pô, tem o Silas aqui, velho É, então Tomamos o Silasup na boca, tá? Aparentemente é a resposta pra Amumu Sub Ah, é o counter? Aparentemente sim Mas o nosso nível 1 é bom, mano Só que você tá de TP, né? Eu sei, eu sei, eu sei Mas vambora, vambora Ó, o cara vai querer fazer o bem bolado aqui? O cara tem curado Passar uma trinquete aqui só pra checar Vamos passar por aqui Ah, não, eles estão na lane já Tá, o cara começou aqui no top O Chaco é main, mano Fez o PF loucão lá, ó Dois campos juntos, bravo Quer ir pra cima nível 1 mesmo? Posso ir, ó Tipo agora Só pra dar um dano Boa trade, boa trade, boa trade Eu vou voltar, hein Só pra dar mais um dano Boa, aí os dois se comem Caralho, é muito puxite a tua troca É forte, é forte Você tá vendo o que eu tô vendo, né? Tô, 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 tô Eu tô sem W Mas eu acho que tem outro falou Opa Só ignitei pro cara completar Esse aqui também, esse pá Precisa nem flashar Caralho, que delícia Os caras jogaram muito mal, velho Quer deixar o wave assim Ou você vai puxar a outra? Não, não Tem que puxar, tem que puxar A gente consegue puxar isso aqui Eu vou tancar aqui pra te ajudar O fato é que eu não tenho um pra catap, hein Pra pegar tudo aí Tá Deixa tudo só um auto-ataque Vou dar o quezinho Quanto chega, compaí? Peguei Boa, garoto Caramba, mano Nosso time tem 5 kills do nada Porra é essa? É, velho Às vezes dá sorte de sorrir, né, Kenzie? É, é só nós jogar bot Com uns bagulho aleatórios Posso fazer build de gota? Posso fazer build de gota? Hum... Ah, você já comprou, né? Eu ia falar não O cara pergunta e já compra, velho Mas é gota pra jeans? Será que dá pra dub? Pô, dá, velho Gota dá pra qualquer coisa Pog, pog Era pra nós se tivesse de colheita, tá ligado? Mas como a gente já pegou uma vantagem aqui no começo, tá ligado? Já dá Ah, eu acho que eles ganham Essa trade voltando eles ganham, tá? Tem que tomar cuidado Ah, sim Eles vão pegar nível 3 primeiro É, tô ficando bom no bot Mas eu jogo só jungle, mas tô pegando visão É, isso é o que a gente chama de conhecimento básico do lane Só falar HM, HM Básico do básico, né? É o básico do básico Caramba Nossa, que vontade de dar uma biluga nesse Luz Se ele foi folgado, hein? Olha o TP, olha o TP Pô, mas o tamanho da wave, minha galera Os caras é louco mesmo, mano Os caras é louco, é Relaxa Tô aqui Tem outra biluga Tem outra biluga Quer flashar, Miley? Ah, eu botei meu W em 3 Não, não tenho flash Ah, tentei dar no predict Tem um Kain aqui, mano Acho que ele morre também Herói Parei de tankar Coitado, velho Caramba, vou pra ele jogar assim Vamo pro Hunter Caramba, o tamanho da wave, família O cara tá fudido OUSH, que que é isso? Ai, se eu acerto Eu vou tankar a torre Tô tankando Ai, eu dei hit na torre, né? Mano, que que é isso? Mata Matou, velho Porra é essa, mano? Pô, ele vai parar no... Ele vai morrer, cê sabe, né? Ele vai morrer, ele vai morrer Coitado, galera Nossa, mano Quer tentar um berimbolo aqui Se eles se checar Sim Bora Eu vou de novo Tá bom Opa, ele se matou É contigo, pai Se pautou o morro Já abre o Bucetauro Tchau Nem precisa, né? Sabia, mano Eu sabia Eu assistia Caralho, mas eu acho que o W dele Ia me deixar low Mas não ia me matar Me matou Eu vi que ele tava vindo ainda Eu ia tentar atacar uma bilunga Não deu Não, pô Eu achei que ele ia atacar o W Mas eu não achei que ia me matar Entendeu? Eu boto fé Ele tá morto O boasamento é porque eu ainda não usei nessa partida Pegou, pegou, pegou Calma, calma, calma Tem um caudal grande Caramba, ele tentou ainda, hein, mano Jogamos bem aqui Ah, mano Vai ser muita sacanagem, galera Só espera Só espera Paciência Ele metiu o louco aqui Calma Aí Nossa, galera Dá pra matar os caras Eu acho que eu vou matei o top aqui Esse pá Ou eu morri Tô vivo Obrigado não pelo apoio Tô aqui Caiu nas minhas traps Você caiu na minha Armadilha Caralho, não dá pra dar o que? 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 Não, não Mudou Ó, vira aí, Bairi Vira aí, vira aí, vira aí Os dois? Não Tá bom Antigamente era Antigamente a ultima Era enraizamento, tá ligado? Então Agora ela virou stun mesmo, tá ligado? Opa Caiu de boca no cangote Eu pego ainda Vou pegar em mim Vambora Pode ir vindo Preciso de uma ajuda aqui só Ah, não deu pra casa Ó, nós acerta tudo Aí, ó Flashou agora R-sub Aqui, pai Morri Igual um pastel Tô vivo Tô vivo Morri Olha lá o flash, galera Do Jerônimo e do Psy Ali também Não tem ult, não tem ult Cara Didi Você quer que eu te espero lá, né? Melhor esperar você falar, né? É, eu vou ver Eu vou ver Confirmar mais Vou ver agora For sure Ins趣 É, eu vou ver Penal Maribu Naf Barguna Pres Keio Consegue Transcrição e Legendas Pedro Negri